Minha família é trilingue. Fala português, gritando e mal dos outros. Minha vida é igual um cubo mágico. Eu resolvo de um lado, bagunça do outro. Meu celular tá sempre na minha mão. Então se você acha que eu tô te ignorando, eu tô mesmo. A fase ruim vai passar. E se não passar, não passa por cima dela. Gata, ativa o GPS, porque hoje eu te mando a rota do meu coração.